Estou aqui no Ministério das Minas e Energia com o ministro Bento Albuquerque. Agradeço a recepção dele, como sempre. Estamos tratando da Lei do Gás. Está na pauta da Câmara dos Deputados amanhã a votação desse projeto que vai transformar o Brasil. É uma pauta do governo abraçada pelo ministro Bento Albuquerque e que nós estamos empenhados em aprovar. Estamos conscientes da importância que é esse projeto para o país e eu vim aqui conversar com o ministro e recebi dele o compromisso do governo de seguir juntos, respeitando o texto que nós construímos na Câmara dos Deputados. Obrigado, ministro. Sua gentileza sempre. Eu é que agradeço o deputado Maércio Oliveira. O senhor teve um papel fundamental para que esse projeto de lei fosse aprovado na Câmara dos Deputados por 351 votos e agora que ele retorna à Câmara, como nós temos dito, é o projeto original, é o projeto que o governo apoia, é o projeto que vai permitir investimentos cada vez maiores nesse importante setor da economia nacional. Então, deputado, nós contamos amanhã com a sua relatoria novamente, com o apoio das lideranças da Câmara dos Deputados para que a gente tenha finalmente esse projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e muito brevemente sancionado pelo presidente Bolsonaro e também regulamentado por meio de decreto pelo governo federal. Que bom. Vamos em frente. Vai dar tudo certo. Valeu.